Com o ginásio da Neva lotado, Cascavel e Pato Futsal buscavam a vaga na semifinal da Liga Nacional. O Cascavel buscou o ataque desde o início. Neste lance, Dudu lançou o Jack e tentou de cabeça. No rebote, pediu o pênalti de Kevin. O árbitro mandou seguir. E na troca de passes, Zequinha chutou forte e fez Cascavel 1 a 0. A bola bateu no rosto de Dudu e entrou. Reclamação do Pato no início da jogada. O pênalti em Gé, mas o gol foi validado. Depois, o Pato foi em busca do empate. Mas a defesa do Cascavel estava bem postada. O jogo foi movimentado. Neste lance, Zequinha acertou o travessão. Até que no escanteio, Rangel tentou e no rebote, André deixou tudo igual. Cascavel 1, Pato Futsal 1. Ainda no primeiro tempo, Gé Cé mandou outra na trave. E Luciano parou em difante. Como o primeiro jogo ficou no empate, só a vitória interessava para o Pato, no tempo normal ou na prorrogação. Na segunda etapa, faltando 10 minutos, Zequinha para Gustavinho, que chutou e o desvio de Jorginho tirou do goleiro Dudu. 2 a 1, Cascavel. Agora falta para o Cascavel. Gustavinho encontrou o Zequinha, o nome do jogo, que desviou de letra e fez 3 a 1, Cascavel. O Pato partiu com o goleiro Linha. Mas no chute de Rangel, ela bateu em Hernani e foi para o gol do Pato. 4 a 1, Cascavel. O Pato não desistiu e no cruzamento de Rangel, Matheus descontou 4 a 2. Mas aí já era tarde para o Pato. Apesar da vontade, difante segurou o placar e o resultado ficou em Cascavel 4, Pato Futsal 2. O Cascavel avança para a semifinal da liga e pega o Atlântico. O Pato eliminado foca agora na Copa Paraná e no Paranaense Série Ouro. Criamos oportunidade suficiente para sair à frente no placar. Porém, em determinado momento da segunda partida, não conseguimos manter o nível de concentração na defesa. Onde a equipe do Cascavel é muito bem treinada na parte das jogadas ensaiadas também. Conseguiram obter sucesso, corremos atrás no placar. Acredito que fizemos uma partida com muita hombridade. Enfrentamos uma equipe realmente muito difícil, atual campeã brasileira, onde jogamos de igual para igual. Acredito que temos ainda um astro grande para apresentarmos de um melhor futsal em um nível um pouco mais alto. Mas isso são reconstruções que ocorreram no decorrer do ano, no decorrer da liga futsal. Nossa equipe sofreu muito. Encerra por aqui a nossa participação na liga 2022. Porém, sabemos que cumprimos um bom papel e que temos condições de terminar o ano dentro do Paranaense. Com uma excelente classificação, podendo apresentar um nível de futsal melhor em vários quesitos. Com uma excelente classificação, podendo apresentar um nível de futsal melhor em vários quesitos. Com uma excelente classificação, podendo apresentar um nível de futsal melhor em vários quesitos.